Eu podia começar esse vídeo de diversas formas, de diversas maneiras, destacando a vitória, destacando a produção ofensiva do Atlético, destacando mais um jogo sem tomar gol, como o Atlético vem melhorando na questão da bola aérea, como o time vem controlando melhor o início dos jogos, isso tudo vai ficar pra depois, porque assim, na minha posição de produtor de conteúdo e formador de opinião, eu acho que a gente precisa condenar de todas as formas possíveis, mais um caso de racismo na Arena da Baixada, o clube ele precisa começar a fazer algo pra que esse tipo de coisa ele não passe a acontecer com a frequência que vem acontecendo, final da Copa do Brasil, jogo contra o Londrina, tiveram outros momentos ali, óbvio que não é a torcida do Atlético que é racista, mas assim como qualquer multidão, o filha da puta ele precisa ser reconhecido, o filha da puta ele precisa ser entregue pras autoridades, sabe? O cara como esse ele precisa estar na mão da polícia, pra aí sim a polícia tomar as devidas providências porque não pode passar batido. A gente tá no século 21, a gente tá em 2022, não dá mais pra ter casos de racismo numa série A de campeonato brasileiro em lugar nenhum da sociedade, em lugar nenhum. Mas se fala tanto do futebol como lugar de promover festas e tudo mais, é um absurdo o que aconteceu, um tremendo absurdo. Peço até desculpas ao torcedor de São Paulo que viveu isso, porque a torcida do Atlético não é isso. A torcida do Atlético é aquela que fez uma festa belíssima, que ajudou o time a conseguir a vitória, que empurrou o time até o final, que, pô, tava uma sinergia linda, 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 linda. Todo mundo sabe que a Arena é um lugar família, todo mundo sabe como é seguro na Arena da Baixada, mas com esse tipo de gente, acho que nem a grande maioria ela se sente bem, porque é um pessoal que a gente só quer distância e repulsa. Vou mandar um salve pros nossos patrocinadores, KTO Evolução Pisos e United Gym, que eu tenho certeza que condenam esse tipo de atitude. E vou começar a falar sobre o jogo, mas, assim, decepcionadíssimo se o Atlético não fizer nada. Tá na hora do Atlético começar a agir. Mas falando sobre a partida, como eu falei, o Atlético começa o jogo numa intensidade legal. A gente vinha sofrendo muito no início das partidas e eu acho que é um problema que já tá bem solucionado. O Atlético, ele começa de maneira intensa, começa chegando ao gol adversário, começa propondo o jogo. Algo que nem é tão comum assim da gente ver o Atlético fazendo. A gente tinha ali um Canob participando bem desde o início, um jogo que era muito direcionado pelos lados e tanto Canob quanto Coelho tentavam criar soluções com os avanços dos laterais. E era um São Paulo que se defendia muito pelo centro. Tinha ali um esquema que em alguns momentos era três zagueiros, em outros momentos não. Em outros momentos eram três volantes. Sabe? E assim, foi um primeiro tempo que o que mais me incomodou, confesso, o que mais me incomodou não foi nem que o Atlético não saiu vencendo, não foi nem as chances perdidas. Lembrando que o Atlético chegou até a fazer um gol com o Canob, o que foi anulado. Mas o que mais me incomodou no primeiro tempo foi a marcação frouxa. Se a proposta do Atlético é fechar o portador da bola, roubar essa bola e acelerar, o portador da bola ele não pode ter a liberdade que ele teve. O São Paulo não pode tocar a bola da maneira que tocou. O São Paulo em alguns momentos conseguia juntar três, quatro, cinco jogadores. Eu tocava a bola numa liberdade muito absurda. Assim, o Gumora fez muito a falta nesse sentido. De ser esse cara mais combativo, de ser esse cara que chegava e falava assim, Ei, calma aí. Calma aí. O São Paulo, Thales Costa flutuando ali numa liberdade, o Nicão aberto de um lado, o Rodriguinho também sempre acompanhando a bola. Isso me incomodou muito. Eu acho que isso dificultou muito o jogo do Atlético. Que era um Atlético que, quando roubava e acelerava, levava perigo. Tinha um contra-ataque forte, os jogadores se aproximavam para gerar jogadas. Foi assim, por exemplo, no gol perdido pelo Vitor Roque. Roubou, acelerou, botou o Vitor Roque na cara do gol, ele deixa a bola passar um pouquinho, o Felipe Alves pega. Foi assim, no gol anulado, um gol muito bonito ali, Abner, Coelho, Vitor Bueno, enfim. Toda a construção pelo lado esquerdo, até a bola sobrar para o Canobre no lado direito. Mas, em muitos momentos, a gente viu um Atlético só permitindo o São Paulo tocar a bola. E era meio doido, né? porque se a partir do momento que eu consigo roubar, acelerar, eu levo o perigo, por que eu não vou buscar roubar essa bola a todo momento? Mas eu acho que essa foi uma grande situação do Atlético assim. Também destacar negativamente a maneira como o Atlético, ele excedeu nas bolas longas. Mais de 25 bolas longas erradas. Você vai queimar sempre o jogo do Vitor Roque assim. Você vai queimar sempre o jogo do Vitor Roque assim. Vitor Roque não é um cara que pra ficar competindo com o Luizão, que tem um i90. Não é pra ficar competindo com o Miranda, que é um cara extremamente experiente. E esse não é o Vitor Roque. Vitor Roque é um maluco pra pegar a bola de frente em progressão. Eu acho que esses são os dois pontos mais negativos pra falar do jogo. Agora falando de coisas boas, né? Achei assim, a produção ofensiva do Atlético, tanto no primeiro como no segundo tempo, bem acima da média, a gente teve pelo menos ali umas 5, 6 chances claras de gol. Sabe? O gol anulado, o gol perdido pelo Vitor Roque, o gol perdido pelo Vitinho, os dois pênaltis. Foi um time que chegou com facilidade no gol adversário. Acho que foi um time que conseguiu tirar o jogo da pressão bem, pra atacar mais rápido, pra chegar no campo de adversário com mais clareza. O Fernandinho ajudou muito nisso. Partida muito boa do Fernandinho, partida muito boa do Eric. Acho que os dois volantes tiveram uma atuação acima da média. Gostei muito do jogo do Canob. O Canob fez um gol que acabou sendo anulado. O Canob sofreu o pênalti. Um Canob que passa a ser esse jogador mais influente, relevante no último terço, que a gente pedia muito tempo. O Vitor Roque, como eu falei, sofreu. O Coelho também em alguns momentos ali não foi aquele jogador que costuma ser. Acho que a gente precisa chamar atenção pra partida do Vitor Bueno também. Presente em todos os lances mais elaborados que o Atlético criou. Botou o Vitor Roque na cara do gol, chuta a bola na trave do gol no lado, faz o gol. Então acho assim, um Atlético que em muitos momentos ele sofre pra construir, nesse jogo contra o São Paulo foi diferente. Esse jogo contra o São Paulo, o Atlético, ele construiu aos montes. O Atlético, ele viu o Fernandinho indo bem, ele viu a dupla de zaga com um duelo difícil se sobressaindo. Tanto o Thiago Heleno como o Matheus Felipe contra o Luciano e Caleri. A zaga vai bem. Alguns jogadores que vieram do banco, eu gostei das atuações. Achei que o Vitinho entrou segurando algumas boas bolas ali, arriscando. Não acertou, mas o jogo do ponto é esse. De pegar e arriscar. Gostei da entrada do Pedrinho. Acho que deu mais fluidez pelo lado esquerdo e olha que eu gosto muito do Abner. Mas assim, acho que foi um jogo que se o Atlético ele tivesse apertado um pouquinho mais a marcação, diminuído mais os espaços, eu acho que a gente teria vencido até com mais facilidade. Acho que a gente teria parado mais na cara do Felipe Alves. Sabe? Acho que o Filipão, ele conseguiu montar um time ali capaz de conquistar três pontos importantes, começar o segundo turno conquistando três pontos, pra mim é fundamental. Fundamental. E tem toda uma perspectiva positiva da gente fazer um segundo turno ainda melhor do que fez no primeiro. Sequência agora tem Atlético Mineiro, sequência agora tem Flamengo. Nunca são jogos fáceis, mas que a gente tenha capacidade pra conseguir continuar conquistando pontos. Porque o Campeonato Brasileiro, ele tem uma fórmula muito fácil. Quanto mais você somar pontos, mais longe você vai chegar. Atlético nesse momento, tá oito pontos do líder, mas o Atlético tá no G4. Eu acho que isso é bem legal, se manter na parte mais alta da tabela, sabe? Se manter na parte de mais destaque da tabela. E continuar lá, né? Chegar lá é até razoavelmente fácil, alguns times já chegaram. Parado é continuar. Destacar também a questão do Marlos. Muita gente falou do Marlos, do Marlos, do Marlos, que o jogador sentiu um pouco antes de entrar. O que só colabora com o que eu bato na tecla aqui. Tem um problema físico sério. Se não, Marlos teria jogado. Marlos treinou em vários momentos com a equipe principal. Marlos foi uma peça assim, testada pelo Filipão em mais de um cenário. Então teria jogado. Mas acho assim, mais do que lamentar o Marlos, eu exalto a atuação do Vitor Buen. Construiu, entrou na área, infiltrou, leu bem os espaços ali. O substituto hoje do Terence na temporada do Atlético é o Vitor Buen. E tá tudo bem. Vem fazendo jogos bem legais. Agora, vamos fazer o nosso top 5. Comenta aqui o top 5 de vocês. Acho que a gente já abordou todos os temas assim. Como o Atlético produziu bem, como o Atlético chegou fácil no gol adversário, como o Atlético teve mentalidade até depois de perder o pênalti pra conseguir chegar ao gol. Agora, falar de atuações individuais. Vou fazer rapidinho. Tô pensando aqui, tô dando uma enrolada até pra pensar aqui. Mas acho que o meu 5 é o... Cara, eu gostei do jogo do Matheus Felipe. Achei o Matheus Felipe firme, competitivo, disputando cada bola. Eu gostei do jogo. Cara, eu tô tentando pensar aqui pra não cometer nenhuma injustiça. O meu top 3, ele tá muito bem definido. Falta esse outro cara. É Matheus Felipe. Eu vou botar no top 4. Quem vocês botariam no top 4? Comenta aqui embaixo. Matheus Felipe. Vou botar o Eric. Gostei do jogo do Eric. Aí no número 3, vou botar o Canóbio. Número 2, Vitor Bueno e número 1, Fernandinho. É esse meu top 5 de Atlético 1, São Paulo 0. Mais uma vitória. Décima vitória do Atlético no Campeonato Brasileiro. Vitória que nos garante no G4. Em mais uma rodada. Tem que fazer até as contas. Acho que o Filipão, inclusive, já superou o Thiago Nunes em números de rodada no G4. E a gente vai produzir conteúdo muito legal aí ao longo da semana. Porque estarei em Curitiba essa semana pra Atlético e estudiante. Semana de jogo importante. Semana que já começa com vitória. Sempre é melhor. Daqui a pouquinho tem live. A gente volta pra trocar uma ideia junto. Valeu? Forte abraço.